Bom dia, daremos início à 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Informamos que os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante software específico, passível de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Diretor Ricardo. Item 2. Carregando. Um momentinho. Ok. Item 1. Diretor Ricardo. Item 2. Diretor Ricardo. Não está aparecendo. Diretor Ricardo. Item 3. Diretor Ricardo. Item 4. Item 4. Diretor Fernando. Item 5. Item 5. Diretor Ricardo. Diretor Jácomo. Item 6. Item 6. Amém. Diretor Fernando. Item 7. Diretor Elvio. Tem 7, diretor Elvio. Item 8. Diretor Ricardo. Item 9. Diretor Diácono. Item 10. Diretor Elvio. Item 11. Item 11. Diretor Elvio. Item 12. Item 12. Item 12. Diretor Ricardo. O diretor Elvio não participará do sorteio do item 13. O diretor Ricardo não participará do sorteio do item 14. O diretor Elvio não participará do item 14. O diretor Elvio não participará do sorteio do item 15. Item 15. O diretor Elvio não participará do item 15. O diretor Elvio não participará do item 16. Item 16. O diretor Elvio não participará do sorteio do item 16. O diretor Elvio não participará do item 15. 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 Diretor Elvio. Item 24. Diretor Fernando. Item 25. Diretor Elvio. Item 26. Diretor Diácono. Item 27. Diretor Ricardo. Item 28. Diretor Elvio. Item 29. Diretor Ricardo. Item 30. Diretor Fernando. Item 31. Diretor Diácono. Item 32. Diretor Fernando. Os itens 33 a 274 serão redistribuídos devido ao término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 33. Item 33. Diretor Fernando. Item 34. Item 34. Item 34. Diretor Fernando. Item 35. Item 35. Item 35. Diretor de Acumo Os itens 36 e 37 serão distribuídos por conexão Diretor Elvio Foi, né? Item 37, Diretor Elvio Item 38 Diretor Ricardo Item 39 Diretor Fernando Item 40 Diretor Elvio Item 41 Diretor Ricardo Item 42 Diretor Ricardo Os processos dos itens 43 e 44 serão distribuídos por conexão Diretor Elvio Item 44 Item 44 Diretor Elvio Item 45 Diretor Elvio Item 46 Diretor Elvio Item 47 Diretor Elvio Item 48 Item 48 Ativ tenía 18 Item 49 Item 48 fear Diretor de Acuma. Item 49. Diretor Ricardo. 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 Diretor Fernando. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Item 57. Diretor Ricardo. Item 59. Diretor Ricardo. Item 59. Diretor Ricardo. Item 60. Diretor Ricardo. Diretor Fernando. Item 62. Diretor Ricardo. Item 63. Item 63. Diretor Elvio. Item 59. Item 66. Item 66. Item 67. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Diretor Fernando. Item 70. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Item 80. Diretor Fernando. 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 Item 90. Diretor Fernando. 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 Diretor Fernando.